Fala galera! Muita gente pergunta como que a gente faz para transformar pontos do cartão de crédito em passagens aéreas. A gente já gravou um vídeo sobre isso, explicando um pouco como isso funciona, os pontos do cartão, as milhas, algumas dicas de como que a gente consegue acumular e também gravamos sobre os pontos do YUP. Hoje a gente vai falar sobre os pontos do cartão do C6, que é um dos cartões que muita gente gosta de utilizar porque tem um benefício bacana e tem um acúmulo de pontos bom com a transferência desses pontos para o programa Smiles, da Gol. E o programa de pontos da C6 é o Atomos. Ele é muito parecido com o YUP, que a gente já falou aqui, que é o do Itaú, e a regrinha é a mesma. A gente faz a transferência de pontos que a gente acumula ali no cartão para que eles se transformem em milhas. E aquele princípio básico, como sempre a regra de ouro, é garantir que você pegue uma promoção de transferência. O que seria uma promoção de transferência? É você ter bônus para você fazer a transferência. Então, já mostrando, entrei aqui no site da Smile, entrei pelo app, vou fazer aqui do ladinho aqui, aqui ele vai mostrando todas as promoções que temos, e temos aqui uma promoção para transferência de milhas, que é o que a gente está querendo. Então, no caso das transferências, para cliente Smile, ele acaba tendo uma taxa melhor ali para fazer transferência, mas para quem não é cliente também, tem aqui um valor que, pelo menos, é um bonuzinho a mais. E o que é ser cliente Smile, caso você não seja? É quando você faz parte do programa da Smile. Você paga ali uma mensalidade, ele tem vários tipos de planos, aí tem, por exemplo, plano de mil milhas, de duas mil milhas e por aí vai, que aí você paga uma taxa mensal que te dá direito benefícios do programa Smile, como também você ganhar milhas. E um desses benefícios, por exemplo, é reserva de passagem, você consegue também valores um pouco melhores ali no momento de você fazer a compra, e a gente tem o hábito de fazer missão de passagens com milhas, a gente já conseguiu fazer isso algumas vezes, inclusive já fiz para o Egito, tem vídeo aqui, tem alguns benefícios que fazem valer bastante a pena. E um dos nossos vídeos, uma dica que a gente dá é em relação a você centralizar os seus pontos em um único programa, porque às vezes a gente vê uma promoção ali, por exemplo, da Latam, aí você vê uma da Gol, aí você acaba participando de uma, de outra, se você centraliza todos os seus pontos em um único lugar, isso já te ajuda muito. E agora, bora para o passo a passo lá na C6, para a gente conseguir fazer a transferência efetivamente? Vem comigo. Ó, então a gente está aqui, a gente viu que temos uma promoção, vou cadastrar o meu CPF, importante. Sempre que você vê essas promoções para transferência, você precisa fazer o cadastro antes de fazer a transferência, é muito, muito importante. Então, ó, vou cadastrar aqui o meu CPF e tal, ele vai dar aqui, ó, parabéns, você já pode fazer a transferência das suas milhas. Ó, ele mostra aqui quais são os programas que você pode fazer a transferência, olha lá, tanto do Banco C6 como do Banco Itaú. Ó, olha aqui como funcionam as regrinhas para o C6, vamos lá, em transferir pontos. Ó, para o C6 ele mostra aqui do programa Atomos, cada um ponto vale uma milha. E ele tem aqui, ó, algumas informações relacionadas ao próprio programa. E agora a gente vai efetivamente fazer a transferência lá no C6. Então, eu vou vir aqui, ó, vou logar no meu aplicativo. Depois de fazer login, venho aqui, ó, no menuzinho do mais, e localizo aqui a opção que eu tenho do programa do Atomos. Ó, aí ele me mostra aqui, ó, qual que é o meu saldo. Eu tenho 14.346 mil milhas. E ele me mostra aqui também o valor, caso eu queira fazer uso em dinheiro. Que aí ele vai abater esse valor aqui diretamente da minha fatura. E tá vindo que ele também tem aqui um esquema, né, ó, de fazer compra de passagem. Ou seja, você também consegue fazer a compra de passagem por aqui. Sim, quer ver como é que é, ó, vamos lá. Mas não vamos fazer isso, tá? Só vou mostrar para vocês como que é o passo a passo, para vocês terem consciência que é possível. Então vamos ver como funciona. Então, ó. A gente vem aqui. Selecionamos a origem. Selecionamos o destino. Colocamos aqui, ó, quais são as datas que a gente quer, tanto de início e fim, né, caso seja ida e volta, você também pode comprar só ida, quantas pessoas, qual que é a categoria que você quer, no nosso caso aqui econômica. Nessa busca, ele vai mostrar em várias companhias aéreas. Ele te dá várias opções de voos, para que você possa fazer a compra diretamente com os pontos que você tem, sem a necessidade de fazer a transferência para a companhia aérea específica. Ó, ele me mostra aqui algumas opções. Porém, qual é a questão? Aí vem mais uma dica. Lembra que a gente fez a promo... Lembra que a gente fez o cadastro na promoção lá da Smile, para a gente ter bônus? Sim, bônus. Ou seja, a gente vai praticamente dobrar o valor que a gente tem de pontos aqui. Então, vale mais a pena você fazer isso, né, você fazer a transferência, que aí você ganha o bônus, aí sim você faz a compra diretamente na companhia aérea. Porque se você faz aqui direto pelo AC6, você não tem essa bonificação. Então, essa dica é muito de ouro, gente. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte agora. Merece, né? Com isso, estamos oficialmente decididos a transferir os pontos, certo? Certo. Então, bora transferir os pontos. Ó, a gente vem aqui em cima nessa opção de transferência. Ele vai mostrar aqui, ó, várias opções que você pode transferir para a Latam, para TudoAzul e tudo, nananã. Mas nos cadastramos na promoção da Smile, vamos transferir para a Smile. E aqui, cara, muito simples. Ó, se liga. Seleciona bonitinho, ó. Seleciona o Smile, seleciona quantos pontos vocês querem transferir. Vou transferir meu saldo todinho. Tal, ó. Ele vem aqui, mostra, né, quantos pontos que vão transformar em milhas. A questão dos bônus, eles estão vinculados à Smile. Então, aqui no C6, nesse momento de transferência, ele não te mostra a bonificação. Ele te mostra o quanto você está transferindo só dos pontos mesmo. Aí, pá, você vem aqui, confirma. E, ó, pedido realizado com sucesso. E lembra que eu comentei que ele é muito parecido com o Yuki? Sim, gente, é muito parecido. Ele tem toda a esqueminha também aqui, ó, de lojinha, que você pode fazer a troca dos seus pontos para produtos. Tem várias opções aqui, diversas coisas que você pode fazer, né, a troca dos pontos. Assim, no C6, você pode fazer o uso do dinheiro, ou então trocar por um produto específico. Tem milhares aqui de categorias. Mas, sendo bem sincera, vê muito se vale a pena. Porque no final das histórias, o que compensa mesmo é você transferir para milhas, viu? Ó, mais hashtag fica a dica. Mas, de toda forma, é bom saber que tem, né? Então, ó, de repente você está precisando muito de um produto, também é uma opção. Ó, são muitas e muitas e diversas categorias que ele tem, ó. Muitas mesmo, muitas coisas. Você pode fazer a troca se você quiser. E eu vi aqui que eu já recebi um e-mail. Olha só, meus pontos, eles já estão acumulados, gente. Sabe aqueles pontos direto lá de um ponto para milha, né? Os pontos do C6, eles já aconteceram, gente. Vou acessar aqui a Smile para ver como que está meu extrato. Já recebi os pontos, ainda não recebi os bônus, mas vou receber. Normalmente acaba sendo um pouco depois. Então, vou acompanhar aqui e já coloco para vocês quanto tempo que demorou para cair os bônus, tá bom? Sim, algumas horas depois. Não sei dizer ao certo quantas horas, tá bom? Eu vim consultar depois de umas três horas. Depois de umas três horas, eu já tinha bônus, gente. Então, olha só como valeu a pena. Além do meu saldo ali de transferência de um ponto para milha, eu consegui os bônus da promoção que a gente se cadastrou. E aí, pessoal, curtiram as dicas? Com esse passo a passo ficou bem fácil, né? Então, ficou alguma dúvida, ficou alguma questão? Comenta aqui embaixo. Todas essas dicas a gente coloca em prática no nosso dia a dia, nas nossas viagens. Sempre que a gente tiver uma promoção, a gente vai vir compartilhar com vocês o como que a gente faz. E é isso. Espero que você tenha aproveitado, curtido e bora viajar, gente. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri